Tá chegando novidade do Masterchef Júnior O que será que é? Que isso? Acho que são os brinquedos do Masterchef Júnior Quando eu vi eu não acreditei, parecia de verdade Nossa, deu a maior vontade de cozinhar Oba, tá pronto! Agora só falta comer Não, não, antes tem que limpar tudo Masterchef Júnior é mais que diversão É... Não, antes tem que limpar tudo